Efeitos humanos, vocês são obrigados a mandar um policial lá, um delegado, mandar um psicólogo pra essa mulher, ou vocês vão esperar esse cara sair e matá-la? Vocês estão esperando ele sair do presídio de lá e matar a mulher, pra depois vocês ainda aí defender ele? Será? Será? Isso aqui não tá valendo nada? O homem foi preso e falou pra polícia, a hora que eu sair do presídio, eu vou matar, eu vou matar. Aqui, Ademir Santos, aqui eu faço a cebola chorar e os sacígros às pernas, inchada deles. Traz aqui, Péreo. É o cheirinho? É o cheirinho? Estão falando que eu tô parecendo o Valdir de Soriano. Que pastor, Valdomiro? Estão me perseguindo! Estão me perseguindo! Estão me perseguindo! Eu nadei mil quilômetros no fundo d'água! Eu nadei mil quilômetros no fundo d'água! Eu não respirava! Seu comedor de taioba! Estão me perseguindo! Uma barbaridade! Não é fácil não, gente! Falar! Falar de mim é muito fácil! Eu quero ver, é ser eu! Falar de mim é muito fácil, gente! Difícil é ser eu! Estão me perseguindo! Ai, Senhor! Me dê tranquilidade! Ai, meu Deus do céu! Bem, não é fácil não! Eu sou da época! Que boné, rapaz! Que boné! Isso aqui é chapéu! O cara criado pela avó! O cara criado pela avó! Fala aqui no meu ponto assim, ó! Cadê o seu boné mexicano? Isso aqui, vou mostrar pra você, rapaz! Eu vou te falar! Ô, filho! Isso aqui não é boné! Isso aqui é chapéu, ó! Ei, Pepe Legal! Vamos de carroça! Assim chegamos mais depressa! Eu sei dançar isso não, rapaz! Como é que dança? Eu não sei como é que dança! Luana, vem aqui me ensinar a dançar a música mexicana! A Luana vai vir aqui comigo! Ela é dançando de uma mãe! Cadê a música mexicana? Eu só tô ouvindo uma trilha! Tô ouvindo uma trilha! Se não tem música! A Luana dança a música mexicana! Ela vai me ensinar como é que dança! Vem cá, Luana! Vamos lá! Vem cá, como é que é, Luana? Que dança a música mexicana! Vamos lá! Como é que é? É assim? Como é que é? Assim? É? Ganha seis mil por mês pra fazer isso! Sai, Luana! Como é que é? Olha aí, gente! Seis mil reais por mês! Como é que é? Como é que é? Olha lá! Você sobe o sol, sobe! Tá vendo como é que eu reclamo de sol? Eu vou pra você entender agora! Vem? Vem, fica aqui! Vem lá! Tem que tirar? Arriba! Que coisa! Olha aí! Por isso que o mundo tá perdido! O mundo tá perdido! Cinco mil por mês pra cantar! Tá vendo aí, cara? O importante é ter saúde! Amém! Olha! O chifre foi feito para... Como é que é? A viagem? Quem tem história! Quem tem chifre tem história! É verdade! É verdade! Não fica na cabeça, não! O chifre foi feito!